Trade for Life apresenta Clube do Dólar com Leonardo Nunes. Olá, 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 olá! Olá, bem-vindo ao Clube do Dólar, este é o Dólar Cash número 15 da quarta temporada e hoje a gente vai falar sobre o socialismo mundial, vamos comentar todo esse cenário econômico aí, lendo algumas notícias importantes, alguns indicadores americanos que vão mostrar que o quadro americano é um quadro de depressão econômica, eu vou trazer o Rey Dália aqui comentando sobre o perigo de investir no Tesouro agora, a gente vai falar sobre esse pacote de guerra aprovado aqui no Brasil, que o Congresso está levando o déficit do Brasil e praticamente decretando a falência do país, né? Vamos também falar sobre eleições americanas, aí o futuro dessas eleições com todos esses estímulos que estão acontecendo agora, será que existe republicano contra democratas ou o cenário mudou? Bom, é isso e muito mais, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar! Bom, vamos falar do Rey Dália então, estou vendo aqui uma notícia que saiu na Bloomberg, o Rey Dália esteve na Bloomberg comentando que seria uma loucura investir em títulos públicos agora, exatamente aquilo que eu trouxe para você há um ou dois dólar cashs atrás, falando que eu enxergava um grande risco investir no Tesouro agora, então o Rey Dália está colocando a mesma coisa, ele diz que a gente está vivendo um período muito parecido da década de 30 até 45, que foi aquele período da Segunda Guerra Mundial, né? Da quebra da Bolsa Americana em 29 até o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente está vivendo um período muito parecido, pelo menos o início daquilo ali, né? Para você entender como uma coisa grave. E ele diz, é um período que você seria muito louco para ficar com títulos, se você tem título que não rende juros ou com juros negativos, e se eles estão produzindo muita moeda e você vai receber moeda, por que você quer ficar com esse título? Bom, ele não falou nem aqui que existe o risco do calote, já que a dívida pública está aumentando, como no Brasil, como a gente já viu na Argentina acontecer várias vezes, e tem esse risco também, né? Mas aí ele está falando aqui do risco de você investir em título para receber moeda, moeda que está sendo impressa como balde. Isso é muito bacana, porque eu tive uma discussão com dois amigos sobre isso, e um deles está aqui no Clube do Dólar, talvez se você estiver escutando ele vai lembrar disso, né? A discussão era, pô, não, eu vou comprar, eu sei que as ações devem cair mais, mas eu acho que vou comprar ações do Banco Itaú para receber os dividendos do Banco Itaú. Durante esse período o Banco Itaú não vai quebrar, em algum momento a ação vai voltar e eu consigo reajustar. E aí eu perguntei para ele, cara, mas você vai receber dividendo, dividendo? Primeiro, não vai conseguir pagar o mesmo dividendo. Aí já teve um corte, agora até os bancos anunciaram o corte no dividendo. Mas o mais importante é, você vai receber real como dividendo. E para que você quer real numa crise como essa que não vai valer nada? Num período que a gente pode ver inflação, inflação pesada no Brasil, você ter um juros baixo que rende real, você não está ganhando dinheiro. Primeiro, por isso que o Robert Kiyosaki fala do investir em ativos reais, fugir dos fake assets, dos ativos falsos, que segundo ele até a Bolsa de Valores são ativos falsos, porque você não está comprando nada, você está comprando um título que está ligado àquela empresa e por ter esse título ela pode pagar parte dos lucros. Mas ela não vale nada, porque o valor dela é intrínseco aqui ao sentimento do mercado. não é como um terreno, não é como um imóvel, não como metais preciosos, entre outras coisas que ele coloca. Então, interessante isso aqui.